Ai 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 ai!! Tirei! já tirei né? vou cá! É muito fundo lá pra lá? É lá, é lindo. Vai, vai! Vai, vai, vai! A outra atrás. Corre, nega. Corre, solta o olho. Corre. Corre, Manoel. As meninas vão morrer. Corre, solta o olho. Corre, solta o olho. Olha que gostoso. Nossa, a cara está dando calor. Corre, eu quero dar uma peça de mim. Corre, solta o olho. Agora? Ai, tá levando! Vamos ver se eu fosse virar de nós dois. Lindo ao onda do mar. Não! Olha, agora, se eu fosse virar de nós. Aí eu fosse virar de nós. Depois de ir ao lado do outro. O que é que você vai virar? 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 Seu nome eu lhe esqueci! Na areia. Veja, veja. Os tostos que eles estão. Ai, que lenta! Acho que o bonito de mim. Tu que é merda? Ele dá pra te ameaça! Tá novo! Ele morre, se eu lhe valer? Claro que morre! É. O que ele faz vários alívio que um dia caiu. Que moleque do zero, tá parede de um cara. Que moleque do zero, tá parede e de um cara! Não, não! Só que você estava por fora. O que é que você vai virar? Não, não, não tem a pena. O que é que eu fui embora. O que é que eu fui para dar? O que foi que eu airplaneou em um cara de um cara. Obrigado.